Eu lutei, eu busquei, mas sempre mantive a minha fé Hoje eu tô vivendo em paz, eu lancei a tal da Teneré E mostrei para aqueles que desmereceu minha fé Que Deus é a minha força, ele quer me sustentar de pé Não liguei para quem, só queria me apontar Na hora que eu mais precisei, eles não tava lá pra me ajudar Solidão apertava e dava vontade de chorar Mas chorar pra que se não funciona, é questão de conhecer o lugar Lembro bem minha mãezinha levantando cedo pra ir trampar Prometendo o futuro do seu filho e não deixar nada faltar Coração se emociona ao ver a senhora batalhar Essa sua fé, mãe, me motivou a querer e em frente buscar Eu lutei Eu lutei Eu lutei, eu busquei, mas sempre mantive a minha fé Hoje eu tô vivendo em paz, eu lancei a tal da Teneré E mostrei para aqueles que desmereceu minha fé Que Deus é a minha força, ele quer me sustentar de pé Não liguei para quem, só queria me apontar Na hora que eu mais precisei, eles não tava lá pra me ajudar Solidão apertava e dava vontade de chorar Mas chorar pra que se não funciona, é questão de conhecer o lugar Lembro bem minha mãezinha levantando cedo pra ir trampar Prometendo o futuro do seu filho e não deixar nada faltar Coração se emociona ao ver a senhora batalhar Essa sua fé, mãe, me motivou a querer e em frente buscar Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Coração se emociona ao ver E aí Obrigado.